Pouco antes de embarcar para a Juiz de Fora, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro mandaram mensagens de agradecimento aos cidadãos pelas orações e pelo carinho em vídeo divulgado pelo senador Flávio Bolsonaro. A primeira-dama ensinou como fazer o sinal que significa Bolsonaro 22 em libras. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 13 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos, sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude arroba folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e com sua ajuda poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude arroba folhapolitica.org. Assista! Fala pessoal, bom dia, dia muito aguardado por todo mundo, primeiro dia de campanha, todo mundo ansioso para continuar fazendo com que o Brasil siga no rumo certo. Estamos aqui no aeroporto de Santos Dumont, embarcando agora para Juiz de Fora. Já agradecer a todo mundo que está a caminho, que está chegando lá, para começar pela motossiata e depois o discurso do presidente Bolsonaro, pelo bem do Brasil. Então já começamos hoje agradecendo as orações de todo mundo, pedindo que seja uma campanha limpa, uma campanha sem violência e que vença o melhor nas urnas e aquela guerra que a gente não pode batalhar, a gente bota nas mãos de Deus. Então estamos aqui agradecendo a todo mundo pelo apoio até agora. Estou com a Michelle aqui do meu lado, estou ansiosa a Michelle para começar. Bom dia pessoal, estou ansiosa, mas crendo em Deus, crendo no melhor do nosso Deus para o nosso Brasil e confiando que ele fará o que é certo, porque o reino de Deus vai se estabelecer no nosso Brasil e nós estamos trabalhando e lutando pela família, pela nossa liberdade. Então que Deus venha abençoar o nosso dia. Muito obrigada a todos que estão orando, rezando, mandando energias positivas para a gente. Vamos lá. Michelle, como é que faz Bolsonaro presidente 22? Como é que é? Quatro dedinhos, Bolsonaro 22. É pessoal, o presidente está aqui agora, estamos embarcando para a Juiz de Fora. Vamos com tudo que esse Brasil é nosso, vamos pelo bem do Brasil. Vamos lá, é Bolsonaro 22. Não consigo falar com o presidente aqui, um segundinho. Presidente, dois segundos, presidente. Vamos andando aqui, estamos aqui ao vivo no Instagram, Michelle já falou. Vamos andando aqui, Fabião. O que você espera do pessoal na Juiz de Fora hoje? Muito obrigado pelo apoio, pela coordenação. Estou voltando à minha segunda terra natal. Vamos recomeçar. Vamos à vitória. Um abraço a todos os dias de fora. Até daqui a pouco. Pelo bem do Brasil, Bolsonaro 22. Um abraço. Até daqui a pouco, rapaziada. Um abraço. Senadoras, senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Em editorial da semana passada, dia 15, o tradicional jornal O Globo fez uma oportuna reportagem sob o título Ativismo do STF representa risco preocupante. Ponderável conclusão, senhores senadores, contra a qual nada a opor. Eu até vou pedir, a Vossa Excelência, a inserção nos anais do Senado desse artigo, desse editorial do jornal O Globo, do dia 15, recente. O único reparo que entendo caber sobre esse editorial é com relação à demora que o jornal teve para tal percepção. Assim como quando escreve que o outro risco para a democracia está no fato desse risco estar passando despercebido. Ora, aqui se impõe uma correção. Parece que o Globo não acompanha assiduamente as sessões do Senado. Porque aqui, há anos, verberamos contra os absurdos excessos do Supremo Tribunal Federal. De minha parte em particular, a constatação é tão intensa e antiga, que já ao chegar aqui, em fevereiro de 2015, logo em seguida, em abril daquele mesmo ano, protocolei uma PEC, que leva o número 35, 2015, propondo mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque o atual sistema incentiva o aparelhamento da Corte, conforme as conveniências do Presidente da República em exercício. Isso tem se mostrado de forma escancarada e irrefutável. E daí, os tantos atravessamentos de ministros indicados ao Supremo, avançando em atribuições próprias, hora do Executivo, hora do Legislativo, em flagrantes invasões de competências. Ainda por isso, lamento aqui, em tempo, que os presidentes da CCJ, há tempo, não aceitam pautar a PEC 35, e até impeçam o seu andamento. Lastimável, antidemocrático. Mas voltando ao editorial de O Globo, do último dia 15, que chegou tarde, mas antes tarde do que nunca. Talvez agora, com a força desse grande órgão de comunicação, ganhemos importante apoio para mudar os rumos do hoje desacreditado e ditatorial Supremo Tribunal Federal, que tem anulado leis aprovadas pelo Congresso, atos do Executivo, assim como violado o direito universal de defesa. Os fatos comprobatórios são muitos, são conhecidos. Ministros, principalmente aqui no Senado, ministros se dão ao direito de fazer cobranças públicas de ações do governo, assim como falar mal dele em palestras do exterior, como ocorreu, não faz muito, nas cidades americanas de Austin e Boston. O Supremo alcançou o auge, senhoras e senhores, telespectadores, senadores, o Supremo alcançou o auge das arbitrariedades no famigerado inquérito das fake news, o inquérito 4781, proposto sem participação do Ministério Público, e dali até a prisão do deputado Daniel Silveira, passando por cima da inviolabilidade parlamentar e ignorando a atribuição que era da Câmara Federal. Nesse aludido processo, o 4781, o absurdo dos absurdos, a Suprema Corte instaurou o feito se dizendo vítima, partindo, como se sabe, sobejamente se sabe aqui, partindo para investigações, julgamentos, condenações e ordens de prisão. Tudo bem conhecido. Não há paralelo no mundo de... Peço algum tempo a mais, presidente. O caso virou queda de braço, de natureza pessoal, do ministro Alexandre de Moraes e o presidente da República, que, como se sabe, concedeu indulto a Daniel Silveira, prisioneiro perseguido pelo ministro. Outro fato, senadores, foi a recente decisão do STF de manter votos de ministros aposentados nos casos em que os julgamentos foram suspensos por pedidos de destaque. Ocorreu aqui um limitador contra os ministros indicados por Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendoza. Tal gesto mostra o caráter intransigente do bloco daqueles sete ministros indicados pelo PT. Assim, senhor presidente, Precedentes perigosos estão abertos. Vejamos ainda o caso do cerceamento das operações policiais nas favelas cariocas. Enquanto isso, contraditoriamente, exigiu do Executivo, há poucas semanas, pressa na apuração do desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia. Foi outra intromissão. Em meio a tudo isso, ainda o que dizer de uma comissão de juristas liderada pelo ministro Lewandowski para propor a revisão da lei do impeachment, logo quem passou por cima da Constituição quando do afastamento da presidente Dilma, modulando aquela condenação, como todos lembram bem. Por fim, cabe sempre lembrar, embora o fato jamais será esquecido, com relação à decisão da Suprema Corte de descondenar aquela decisão de três instâncias contra o ex-presidente Lula para torná-lo livre e candidato à nova eleição, mesmo com todo o Brasil sabendo da materialidade dos crimes, autorias e procedências das provas imputadas a ele e a sua curriola. Brutal sinal de impunidades. Ainda no rastro daquela descondenação, centenas de larápios da Petrobras, do BNDES, dos fundos de pensão e outros órgãos ganharam as ruas para usufruírem das vantagens ilicitamente oferidas. O crime compensou, senhores senadores. Hoje ainda chegam ao ponto de quererem ressarcimento das multas sofridas. Não poderia haver maior inversão de valores. Por tudo, teve razão o jornal O Globo, que citei aqui, quando disse que o ativismo do Supremo é preocupante. Só que, dizemos mais, tal ativismo jurídico é político e ativismo político e jurídico é simplesmente aterrorizante. Para encerrar, senhor presidente, agradecendo a tolerância do tempo, pergunto, vamos seguir aqui inertes, contemplativos, a esses descalabros? Pelo menos, senhor presidente, peço-lhe encarecidamente, presidente Rodrigo, vossa excelência, tão educado e que faz uma bela gestão, avoque para o plenário, a PEC 35, para abrirmos uma perspectiva para a designação futura dos ministros do Supremo. Vamos discutir aqui, presidente, ainda há tempo. Do jeito que está, não dá mais. Obrigado. e agora, por favor, E agora, Obrigado.